Salam! Salam quer dizer bom dia, olá, ok? Man obidim hastam, man obidim hastam, eu sou obidim. Havó sardast. Havó sardast. Havó é o ar, o espaço, o ar. Sard, frio. Havó sardast. Então, nós vamos aprender hoje. Havó. Havó é o ar. É só juntar e colocar o, que é o ar. Sardast. S-A-R-D. Sardast. S-A-R-D. Juntando. Sardast. S-A-R-D. 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 Havó sardast. Está frio. Havó sardast. Está frio Essa é a Ravó Com S E Se for com S Ravó Aí seria Ravó Aqui a gente Colocaria Tastí Então seria Rê Vê com Tastí Para fazer Ravó Ravó Como se fosse Ravó Vó Melhor assim, não é? Ravó Ravó Essa é a Ravó Eles sempre colocam Um assim Para mostrar Uma É apóstrofe aqui É apóstrofe, né? Para mostrar Uma Um espaço Na verdade Ravó Ravó É uma palavra só Ravó É a Eva A Eva Ravó Então Ravó Ravó É o ar Ravó É a Eva Ok? Dependendo com qual Rê você escrever Ele muda Da Mãe 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 Como tem isso? Mãe M A M Mãe Eu Mim Mãe Abidem 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 Mãe Abidem Rastam Rastam Mãe Abidem Rastam Tô Tô Essa palavra pode ser Tu Ou Tô Tu Ou Tô Tô É você Singular Tô Pedro Rastim Pedro Rastim 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 Tô Pedro Rastim Mãe Pedro Rastim Sempre que Primeira pessoa Vai terminar Com Am E Segunda pessoa Singular Vai sempre Terminar Com I Sempre Então Faça Bem Então Am Terminação Am Para a primeira pessoa E a segunda Terceira pessoa Não tem terminação Rast Rast Rastam Rastam Rast Rast Então Eu sou Você é Esse nome Não precisa nem falar Eu sou Rastam Eu sou Rasti Você é Rast Ele ou ela é Ok? Novo curso de persa Essa foi a aula 2 Espero que vocês gostem Até a próxima aula Tchau